Oi, gente, eu sou a Milena Pontes, sou presidente do 12º Comusque, e hoje é uma honra a gente estar aqui pela primeira vez firmando uma parceria entre o Congresso Médico Universitário São Camilo e a Conexão Carreira São Camilo. Pela primeira vez estamos também fazendo um podcast, então o Comuscast, em parceria com o Fala em Negresso. Estamos muito honrados em ter aqui conosco a doutora Gabriela Menechelli, que é a primeira presidente do Comusque, é quem tirou ele do papel. Muito prazer, doutora Gabriela. Muito prazer e muito obrigada também pela oportunidade de estar aqui e poder contar um pouquinho dessa história. É um prazer para a gente receber a senhora. Doutora, conta para a gente o que a gente mais quer saber. Como que essa ideia saiu do papel? Como é que surgiu, como você idealizou tudo isso? Eu sempre falo que não foi uma coisa que eu idealizei, obviamente, sozinha. Foi um grupo de pessoas. E eu tive a sorte de ser escolhida por eles para ser a presidente do primeiro Congresso. Mas o que aconteceu? Na época da faculdade eu era o pessoal das ligas. Então, eu era da liga de cardio, da liga de psiquiatria. E a gente acabava, o pessoal das diretorias de liga, acabava conversando muito, tendo muito contato. E, frequentemente, estávamos, inclusive, nos mesmos eventos. Inclusive, nós tínhamos a curiosidade de ir em coisas fora da faculdade para conhecer outras pessoas, ver como é que as pessoas faziam um curso introdutório diferente. Então, nós estávamos em toda a parte da cidade, em várias oportunidades. Um desses cursos que nós fomos, nós ficamos conversando na volta, assim, poxa, a gente tem ligas tão legais na São Camilo, que fazem cursos grandes, nós fazemos coisas legais. E nós somos uma faculdade que está em crescimento. Eu sou das primeiras turmas, eu fui da turma 6. Então, por que a gente não tem um congresso? Nós vimos vários tipos de congressos universitários e percebemos que era uma coisa que nós gostaríamos que tivesse, e sentimos que era uma coisa que faltava. Então, nós juntamos esse grupo de pessoas, e era uma coincidência, nós éramos amigos, e fazíamos parte desse pessoal, que estava sempre envolvido com ligas acadêmicas, principalmente. Procuramos a coordenação do curso, porque nós tínhamos, por causa das ligas, uma vaga ideia de que precisaríamos ter um estatuto, saber como seria fazer esse processo, que a gente, como eu disse, a gente só tinha uma vaga ideia. Então, nós procuramos a coordenação do curso, eles falaram, olha, tem já alguns alunos que um tempinho atrás também pensaram que precisavam de um congresso médico universitário, e eles já estavam tendo alguma organização, e esse grupo era liderado, na época, pelo César, que depois veio a ser o vice-presidente. E nós fomos conversar, e chegamos, por fim, depois de algumas discussões, à conclusão que nós precisávamos juntar todo mundo. Então, ver quem ainda queria permanecer no projeto, e formar uma comissão organizadora. Então, sentamos um dia nas mesinhas lá do refeitório do campus do Ipiranga, e colocamos no papel o que nós achávamos, e fizemos uma fusão dos dois grupos em uma comissão. Daí que surgiu a ideia, apresentamos a ideia para a coordenação, e daí que começou o embrião do congresso. Nós já tínhamos uma ideia, logo de saída, que depois foi sendo aperfeiçoada, mas, no princípio, a ideia era que o congresso fosse baseado nos três pilares da São Camilo, então, que fosse um congresso de três dias, e que cada dia seria voltado a um desses pilares, então, da saúde, da ética e da educação. Então, isso como norte. E que uma das ideias também era que nós fugíssemos do que a gente estava acostumado a ver nas clínicas, que era muito, algumas exceções, mas era muito uma aula expositiva. Então, vinha o professor fazer a aula, os alunos viam a aula, e era mais ou menos isso. E a ideia era que nós usássemos o congresso também para apresentar para os alunos e terem contato de outros formatos. Então, era um congresso formado, obviamente, de palestras mais tradicionais, em volta de blocos de temas, mas que também tivesse mesas redondas, discussões de caso clínico, que os alunos fizessem workshops. Então, que fosse uma experiência para o aluno de ter contato com outros formatos, mas porque muitas vezes ele ainda não tinha nenhum congresso grande ou visto esses outros formatos. Então, a ideia era também ser o primeiro contato, e que isso também acabasse sendo inspiração para que eles aplicassem isso em outras coisas. Já tinha um grupo, um grupo também era independente, não estava vinculado exatamente a nada, assim como nós também. Eles já tinham procurado anteriormente a coordenação, a orientação tinha se dado, começam a se organizar quando vocês tiverem uma proposta apresentada para a gente. E fosse a procura-se pessoal, eles eram liderados pelo SESRI, que depois se juntou a nós como o vice-presidente da edição, que também era um colega dessas aulas. Ele era de outra turma. Procuramos, de uma forma resumida, e ainda no final optamos por fundir os dois grupos e fazer um projeto. E aí começou a grande empreitada, porque a gente não tinha a menor ideia do trabalho que ia dar. Como foi, a gente tinha ideia da construção de uma liga. De curso introdutório, né? Isso, mas a gente não tinha ideia do trabalho que era desenvolver um congresso médico, porque a nossa impressão era ah, vamos fazer um evento. E o congresso é muito mais do que isso. Então, pesquisamos muito, conversamos com várias pessoas de várias faculdades. Isso tudo, assim, fazendo reuniões oficiais, registrando tudo em gata. Tudo presencialmente? Tudo presencialmente. Contávamos muito com a Nívia, que depois também participou das outras edições. O que foi o anjo da organização? E ajudava a gente a manter toda essa documentação. Mas a gente conversou, vimos vários modelos, porque, para quem não sabe, não tem só uma forma de fazer e cada faculdade tem um modelo. O congresso, às vezes, estava associado ao diretório acadêmico, às vezes, ele estava subordinado a um setor, alguma diretoria do próprio diretório. Às vezes, não tinha relação. Era independente. algumas vezes era independente e a gente conversou com várias pessoas do Brasil e vimos, e aí debatemos e chegamos à conclusão. Bom, a ideia era, então, montar uma comissão organizadora. E como que foi a escolha dessa comissão organizadora? O começo foi dessa forma, com as pessoas, porque era um grupo relativamente já grande. Nós redigimos o primeiro estatuto, que foi registrado, foi submetido à aprovação da coordenação. E fizemos as diretorias mais ou menos baseadas no que era uma diretoria de uma liga, para a participação de carros. No caso, vocês separaram a diretoria como? Eu acredito que seja bem diferente do que a que está agora. É um pouquinho diferente, mas era muito parecido. Era diretor de ensino, diretor do científico, tinha o tesoureiro, secretário, e tinha duas pessoas para cada diretoria. Tá. E além do vice-presidente. E a ideia foi que a gente começasse com aquelas pessoas, porque são as que já estavam no grupo, e no segundo momento, fazer um projeto que a gente brincava, que se chamava Os Minions, que era abrir um edital para quem tivesse interesse em participar, se inscrever para auxiliar. Esses Minions, que a senhora diz, é como se fosse o staff. Exato, era o staff, mas a gente chamava de Minions. Mas a ideia era assim, porque como seria justo, a grande questão, tudo bem, agora o primeiro está começando, não tem precedente, mas como continuar e como ser justo? Sim. Então, por exemplo, a ideia era um, que a comissão organizadora fosse independente, para não sofrer influências políticas, ou brigas, rixas, coisas que acontecem em uma faculdade. Então, que fosse um novo órgão. Que fosse um novo órgão e que tivesse autonomia. Porque também queria que o Congresso sobrevivesse a flutuações futuras que pudessem ocorrer. Então, se um ano, por exemplo, a chapa do centro acadêmico fosse dissolvida por qualquer motivo, isso seria uma coisa, por exemplo, que atrapalharia o Congresso. Sim. tinha a questão de como separar e gerir os recursos do Congresso. Então, nós gostaríamos da época que fosse uma coisa separada. Tá. Que o dinheiro não pudesse ser utilizado para outras coisas e que houvesse prestação de contos em relação a isso. Ah, legal. Mas, então, a senhora diz assim, juntou esses grupos de alunos diferentes, não eram só das ligas, era também da parte de um pessoal do centro acadêmico. E vocês já vieram com essa ideia de implementar um congresso já abordando a parte não só de palestras, mas também a parte científica, que a senhora disse que já desde o começo tinha. Isso. A ideia era usar os três pilares do que é o São Camilo, que são os pilares da ética, da saúde e da educação. Então, era inspirado nos fundamentos da própria instituição. A gente fazia um evento que refletisse isso, tanto que no projeto inicial eram três dias, no dia do médico. Tá ligado. Justamente para a gente ter uma programação amplamente variada e que refletisse isso, porque nós também nos vimos como camilianos, como parte de tudo que é São Camilo. São Camilo não é só a faculdade, é uma coisa muito mais ampla. Então, eles surgiram nesse formato. Eram três dias, cada dia era um desses pilares, e os eventos eram três. E a ideia era que fosse uma coisa bem completa. A gente já tinha visto vários congressos e eles eram que são mais altos, são mais curtinhos, outros mais longos. Mas... vocês tentaram pegar... Não, queremos ter prática, queremos ter diversos tipos, porque nós queríamos sair um pouquinho também daquele esquema de... Sobe o palestrante, dá uma aula e todo mundo assiste. Então, nós queríamos que os alunos também, através do congresso, mesmo o aluno que muitas vezes não foi no congresso de sociedade, no congresso maior, tivesse contato com outros formatos, uma mesa redonda, uma discussão de caso clínico, ver a apresentação de trabalho, que fosse no workshop, para ter contato também. Porque o congresso também tem esse papel, né? É. Legal. Nossa, a volta. E quando vocês surgiram com essa ideia do congresso, como é que foi, assim, para os outros alunos que não estavam envolvidos nisso? Eles entenderam a proposta, teve adesão do congresso, como é que foi? No começo foi um pouco difícil. Na época, quem auxiliou nesse processo de início, bem no início, né? Era o professor Rogério, que era da anatomia, na época. E ele falava que um dos problemas é que nós éramos ruim e trabalhávamos quietinhos. Então, para muitas pessoas, na época, foi uma surpresa quando a gente anunciou. E quando a gente anunciou, já tinha tudo pronto, já tinha as pessoas estabelecidas, estatuto, logo, tudo feito, né? E a gente já foi com um projeto bem sólido do que ia ser o congresso. Então, no começo, foi um pouco difícil, né? Porque a gente apareceu do nada. Então, teve questionamentos, né? Ah, por que vocês? Porque eu não fiquei sabendo. E aí, a nossa ideia também, um pouco para corrigir isso, foi justamente criar. Porque a gente não queria que a continuação fosse, não, eu quero que continue porque fulano é meu amigo. A gente queria que todas as pessoas da faculdade pudessem ter a oportunidade de participar, independente a que órgão elas estavam vinculadas ou não. Às vezes, é uma pessoa que não teve interesse em fazer uma liga, alguma coisa, não era o momento por vários motivos, mas que se interessou e quer fazer parte daquilo. E de todas as turmas também ou vocês tinham algum critério? a partir dessa turma... que o primeiro semestre não tinha nenhuma proibição, mas a gente sempre fala para o primeiro semestre esperar um pouquinho, tanto para a liga, tudo para se ambientar. Mas não, inclusive, quanto mais novo fosse, melhor. A gente preferia, principalmente a partir do segundo semestre, que não tivesse internato, porque o internato exige o seu tempo inteiro. Mas qualquer pessoa, basicamente, podia se inscrever. E assim, doutora, em quanto tempo vocês conseguiram estruturar tudo isso? e tirar do papel para, de fato, fazer o Congresso acontecer? Ah, foram vários, vários meses. Eu não me lembro exatamente, mas eu queria pelo menos um ano de desenvolvimento. Então, um ano, mais ou menos, de gestão para poder entregar três dias de Congresso. E, mesmo assim, foi bem corrido. Eu tive a sorte de ter muitas pessoas boas trabalhando comigo e eu tenho plena noção que só foi possível por conta delas. mas foi um trabalho muito duro, porque tanto tinha essas questões e questões que a gente não fazia nem ideia, por exemplo, que existe regulamentação da UVISA para algumas coisas que acontecem dentro do Congresso. Você não pode colocar qualquer empresa para patrocinar, algumas coisas dentro do Congresso têm uma legislação sobre alguns tipos de palestras, não podem ser todas as pessoas, até distribuição de brinde tem regra, coisas que nós não sabemos. É uma burocracia, né? Descobrimos no processo. E o final, né? É aquela correria. Eu lembro que nas últimas semanas a gente, a ideia era que o Congresso se pagasse. então isso exigiu uma grande organização financeira, essa parte foi bem complexa, conseguir patrocínio, tudo, mas assim, a nossa principal ideia era precisamos que entre as exprições para ir pagando as coisas. Sim. Então, muita coisa que precisava de dinheiro foi feita nas últimas semanas. Porque a gente fica aguardando, né? A gente inscrição, hein? E assim, como a gente precisava implementar uma ideia nova e fazer as pessoas que não começam assim. Apareceu uma ideia, mas a gente precisava fazer que o pessoal da faculdade entendesse que o Congresso era de todo mundo. Aderisse a essa ideia, né? Então, foi propaganda, conversa, chama o pessoal de miga, chama o pessoal do CEA, da Atlética para ajudar, para trazer o pessoal, explicar qual era o conceito, por que que era diferente de uma liga acadêmica. Então, isso demorou um pouquinho, mas assim, eu tenho para mim que foi um grande sucesso de público o primeiro e que o pessoal comprou a ideia e não seria o Congresso se o pessoal não tivesse aderido e colaborado. Mas que bom que a senhora falou isso. Eu acho que eu compartilho do mesmo sentimento que a senhora disse da gestão. Então, a gente está na décima segunda edição e mesmo assim o Congresso só acontece porque todo mundo se ajuda. É uma boa gestão com as pessoas, com as diretorias funcionando e eu acho que é isso que leva a um sucesso e um grande congresso. E para você, doutora, como é que foi a prática no dia? Porque assim, a gente está na décima segunda edição, a gente já tem os outros com músicos passados para a gente ver como é que foi, o que acertou, o que errou. Mas e para a senhora que não tinha meio que nenhum modelo aplicado daquela forma? Como é que foi? Eu até hoje não sei como é que eu passei sem ter uma crise de ansiedade. Como eu falei, a gente tinha essa primeira equipe, então, abrimos a inscrição para o staff que na época chamávamos carinhosamente de mímicos. A ideia era justamente que a ideia era que a gente falava se tiver sempre pessoas interessadas com carinho querendo fazer o Congresso acontecer, ele vai se manter. E a ideia era essa. então você que vai participar se inscreve, ajuda a gente no dia como staff e aí essas pessoas que seriam, escolheriam entre si a próxima diretoria e o próximo pessoal ia poder participar. Então, qualquer pessoa. E foi fundamental. Então, primeiro que eu falei, eu tinha pessoas que me ajudaram muito na questão da organização. Então, a gente teve uma programação para o dia e foi fundamental dividir tarefas de um jeito muito diferente do que eu estava acostumada e a ideia era não tinha como eu ou o Céssio tomar conta de cada detalhe, apesar de a gente estar ciente. Então, eu precisava que as diretorias, eu precisava de pessoas que eu confiasse no trabalho para elas terem autonomia e gerir. E isso foi uma das coisas que eu considero que ajudaram muito no dia. Então, apesar de o presidente centralizar algumas decisões, os departamentos têm autonomia dentro da comissão. são pessoas que são muito capazes de tomar decisões. E essas pessoas em conjunto, ao longo das semanas que precederam o congresso, nós fizemos o nosso Tempos e Movimentos. Então, a gente tinha um mapa do evento onde o que acontecia, quem ia buscar quem, quem que era a pessoa que ia ficar responsável e se isso acontecesse, qual que era o plano B? A parte da logística. A parte da logística. E era um pouquinho diferente, né? A gente está falando de 12 anos atrás. A gente não tinha a mesma comunicação que se tem hoje. Não tinha o WhatsApp. Era uma comunicação difícil, né? Então, eu fui reviver algumas coisas, olhar, né? E eu nem lembrava, acabei de lembrar disso, comunicava por grupo no Facebook. O National, porque é maravilhoso. Então, eu vou buscar, gente, lembrando, amanhã, todo mundo siga o Tempos em Movimentos. Foi uma grande aflição. eu lembro que choveu no primeiro dia e a gente ficou muito ansioso. Tinha gente que, tinha palestrantes que estavam vindo de avião. Foi como com medo de tudo atrasar. E nós fizemos tudo, porque dinheiro não tínhamos, mas tínhamos boa vontade. Então, por exemplo, não tinha como contratar uma decoração. Então, uma das meninas se responsabilizou, foi no Serasa, comprou todas as flores, o dinheiro que tinha, porque não podia gastar um centavo a mais do que estava determinado. todo mundo sentou, tem, eu nunca vou esquecer da minha cabeça, a gente sentado naquele auditório grande que tinha, todo mundo fazendo kit para palestrante, organizando os kits que ia fazer. Até hoje, eu tenho trauma de 25 de março, porque não tinha como mandar, fazer. Então, a gente comprou as coisas separadas para caber no orçamento, sacola, tudo, e personalizou, tipo, imprimindo em adesivo. Ficou muito bonitinho. E no dia, uma enorme ansiedade, porque a gente viu que o pessoal aderiu, conseguiu pôr da faculdade, estava acontecendo, mas aí, um grande medo da gente pisar da bola e dar errado. Então, eu tenho um borrão na minha memória dos três dias, eu lembro a gente encerrando. quando deu o suspiro de alívio, o suspiro de alívio tinha acabado. Porque eu vi que tinha dado certo, que a gente tinha conseguido. Foi, o último dia foi a maior sensação que eu tive na minha vida de, meu Deus, era um sonho e o sonho aconteceu. E a gente que conseguiu fazer isso. Olha, eu estou, só da senhora estar me contando, eu já estou gerando uma ansiedade aqui. Porque estamos perto do convosco desse ano e também estamos com essa expectativa do que vai ser no dia. E presencial é difícil, você tem questões desde o fluxo de pessoas até, meu Deus, as pessoas estão comendo o cofre muito rápido. Você tem que pensar em tudo. E tomar decisões rápidas, e como eu disse, confiar nas outras pessoas que estão trabalhando com você para fazer, para até saber que elas vão tomar as decisões corretas e ela tem mais, sei lá, cinco pessoas com ela, dez, que ela está comandando aqui e que ela vai fazer aquilo dar certo. Porque foi um ano, um ano de preparação para estar entregando aquilo no dia, então acho que tem que rolar essa parte de confiança mesmo. Mas agora entrando um pouquinho mais no cargo da senhora, que foi um cargo tão importante de presidente, ainda mais a primeira presidente do Comusque. Para você, o que a senhora acha? Quais foram os acertos, os acertos, os erros? O que a senhora traz com isso daí? O que acrescentou na sua vida? Ter passado por esse cargo, né? Me ensinou muito como trabalhar com as outras pessoas, né? e eu acho que o grande ganho que o cargo me trouxe até para a minha vida foi a questão de primeiro que entender melhor o que é um papel de liderança. Então, para mim foi um processo complicado isso de entender que eu não ia ter controle de cada detalhe, que eu ia ter que confiar nas outras pessoas e sim, elas eram extremamente capacitadas para fazer isso, e entender que o líder não é uma pessoa que está ali para controlar cada centímetro, né? Nós somos muito jovens, assim, como nós estamos na faculdade, quem que teve uma... São poucas pessoas que tiveram uma experiência de liderança tão cedo. É. Então, eu tive que crescer muito dessa parte. Eu tomei várias decisões erradas em alguns momentos e algumas coisas, quando eu olhei para o lado, eu estava assim, meu Deus, naquela época algumas coisas pareciam tão dramáticas, e eu olho para trás e falo assim, não era, né? Então, esse manejar crises, em alguns momentos eu fui um pouco, lidei um pouco mal com algumas crises, mas as crises me ensinaram como lidar com as próximas, né? e eu tive professores, depois outros se juntaram também para nos ajudarem e ter o feedback deles, receber o feedback de quem estava colaborando com o Congresso e você estar aberto para ouvir isso, internalizar e ter ideias de o que fazer diferente. provavelmente, se eu fosse fazer hoje, eu faria muita coisa diferente, praticamente tudo, mas eu entendo que foi um capítulo da vida que me moldou de uma certa forma, né? Foi muita responsabilidade, mas foi melhor quando eu entendi que eu não tinha que carregar tudo eu mesma, eu estava com uma equipe muito legal de pessoas muito interessantes junto comigo, então não era uma questão de falhar ou ter o sucesso por causa de mim, mas por causa do time. Sim, para entregar um congresso como um todo, né? Sim, e assim, você terminar o processo, tudo bem, você não vai ser a melhor amiga de todo mundo, né? Mas você terminar em bolsteiros e saber que você conseguiu lidar com as coisas, né? E que você aprendeu com as outras pessoas e precisamos reconhecer, não foi um sucesso por conta da minha liderança, foi um sucesso porque um monte de fatores, mas porque todas as pessoas que estavam ali fizeram dar certo. Eu acho que eu muito, eu mais aprendi em relação ao papel de liderança no contexto do congresso e habilidades de organização extraordinárias, que eu disse, oxe, deve ser mas acho que é muito mais isso, assim, como que ser um líder e como lidar com pessoas tão diferentes ao mesmo tempo de uma forma construtiva e não destrutiva para todos os envolvidos. É, mas eu acho que é basicamente isso que a senhora falou mesmo, é uma troca que a gente tem, ainda mais que a gente está falando que é um congresso feito por alunos, então a gente está ali dividindo cargos e diretorias com alunos da nossa sala, colegas de outras turmas, mas é bom ter essa visão que desde o começo vocês tinham isso, que a intenção era atingir o máximo de pessoas da faculdade, e eu acho que queria já agradecer que principalmente por a senhora ter dado esse pontapé, porque só porque vocês se juntaram, tiveram essas experiências com outros congressos e deram origem ao comuns que a gente está aqui hoje, então é um motivo de muito orgulho, a gente está na 12ª edição e eu acho que algumas coisas mudaram bastante da primeira edição para a 12ª, mas algumas mantiveram, então acho que essa ideia, a origem que a gente tem de fazer o congresso é essa, é trazer conhecimento para os alunos, novas experiências e dar experiências para eles que são vividas em outros congressos, então trazer a parte prática, trazer a parte científica e sempre incentivar e valorizar a faculdade que é quem ajuda a gente a se formar e tudo mais. Com certeza. Entrando na hora um pouquinho, falando mais sobre como isso impactou no futuro da senhora, isso contou muito para o currículo na hora que a senhora foi fazer residência, deu alguma diferença você ser da gestão, como é que foi? Eu acho que o que mais impactou o congresso foi na minha própria vida, como pessoa mesmo, eu acho que foi desenvolvimento de habilidades e a forma como que esse período da faculdade me moldou, e isso impactou várias decisões e várias coisas que aconteceram na minha vida depois. E em relação ao currículo, é claro que agrega, da mesma forma que você participar de uma liga, você participar do centro acadêmico, publicar um artigo, tudo isso conta. Vai depender um pouco do que você vai fazer na sua vida, então, por exemplo, conta muito para processos de residência médica. Exato. Então, eu participei de processos, por exemplo, que era apenas a nota da prova. Alguns outros, eu participei e tinha entrevista análise de currículo. Então, mas assim, quando teve análise de currículo, foi uma questão que chamava atenção na entrevista, não sei se isso foi igual para todas as pessoas, mas chama atenção e muitas vezes a questão é assim, nossa, mas do primeiro, conta como é que foi, né? Então, acho que sim. O currículo, muitas vezes, é triste que você faz muita coisa, às vezes o peso é muito pequenininho na nota final, mas com certeza, como parece que é pouco, mas cada ponto pode mudar drasticamente sua classificação no processo seletivo, então sim, teve esse benefício. É, eu acho que a senhora tem bastante propriedade para falar para a gente sobre residência, né? A senhora fez três residências? Isso, fiz clínica médica, eu sempre, já dei a pista, fui da liga de cardiologia, sempre foi meu objetivo, desde que eu entrei na faculdade, eu procurei diversificar minhas atividades, achava sempre que eu tinha que ter o contato com o máximo de coisas possíveis dentro do que era viável, mas a minha paixão sempre foi cardiologia, então, para quem não sabe, a cardiologia não é uma residência de acesso direto, eu tenho pré-requisito que são dois anos de clínica médica, então, eu fiz clínica médica por dois anos, depois eu fiz a cardiologia por mais dois anos, e nos 45 do segundo tempo, eu optei por fazer uma subespecialidade da cardiologia que chama eletrofisiologia clínica invasiva, que é uma especialidade que engloba fazer ablação, marcar passo, arritmias de uma forma geral, é uma especialidade sensacional, sou suspeita, mas tem várias formas de fazer essa especialidade, de acordo com a instituição, como depois eu acabei indo para a Unifesp, então, eu fiquei por lá mesmo para fazer, lá na Unifesp são mais três anos, depois da cardiologia, inclusive estão se encerrando a tal semana. Então, a senhora está acabando tudo por agora, então. Meu Deus, estou terminando, é bastante tempo. A residência é uma experiência que não tem o que substitua, você tem um crescimento profissional que nada se compara, mas não mudaria, faria, se eu tivesse que voltar, eu faria e os sete anos tudo de novo. E assim, o que a senhora acha que a São Camilo, a parte dos estágios que são forcindos para a gente, até do internato, acrescentaram para a senhora ter uma bagagem para estar entrando nessas residências, e o que mudou ter feito a São Camilo ou não? Eu sempre considerei que a São Camilo me deu uma base muito sólida, e eu sempre considerei que eu tive uma boa formação na São Camilo. Obviamente, a gente sempre compara, conversa, mas eu acho que as bases que a São Camilo me deu foram muito boas desde o começo. Até hoje em dia, às vezes surge o assunto, nós temos, conta da residência, nós temos contato com alunos todos os dias, então, esse assunto de vez em quando sempre entra em rola. Mas, não só a base teórica, mas eu sinto que a parte prática foi muito boa, eu sinto que o internato foi extremamente bom, então, ninguém sai pronto da faculdade, por isso existe a residência médica, porque a gente ainda precisa praticar, se aprimorar, e tem certas coisas que só numa residência vão acontecer, mas você precisa sair com habilidades mínimas da faculdade para enfrentar a vida, e eu sempre achei o internato muito completo, então, não era o internato que eu ficava observando, eu me senti sempre muito inserida dentro do dia-a-dia, que eu acho que essa é a função do internato, emergiu o aluno no dia-a-dia daquilo que ele está vendo, não necessariamente especialidade, mas aquela vivência, né, então, eu saí com, que eu digo, todas as habilidades que eu considero que o médico deveria sair da faculdade, e, assim, isso parece que é pequeno, mas é fundamental você sair sabendo fazer uma estrutura correta, você não vai sair o melhor, o médico que passa o acesso central mais rápido, mas, eu sabia a técnica, eu tive a oportunidade de praticar, obviamente, adequadamente supervisionada, isso tem que ser dito, eu sempre estive acompanhada de preceptores e o internato planejado, obviamente, o cargo horário é alto, mas é isso mesmo, mas, assim, planejado, com conhecimento teórico, com preceptores sempre extremamente presentes, dispostos a dar bons conselhos, isso fez diferença, isso fez muita diferença, né, todo mundo sai no meio do primeiro plantão, eu sou uma pessoa com o pé extremamente congelado, era muito frio, meu Deus do céu, ainda é um pouco, melhorou um pouco, mas, tem várias pessoas que eu teve desculpas pelo plantão tolutuadíssimo que eu estive em Boulmina, mas, por um lado, isso foi bom, porque eu vi muitos casos interessantes, eu tive a oportunidade de fazer vários procedimentos, e isso foi muito bom, né, para os meus pacientes que eu atendi depois, obviamente, mas também me deu uma base boa, na residência a gente tem um salto enorme, principalmente no primeiro ano da clínica médica, não dá para comparar o que era eu entubando quando eu saí da faculdade com dois depois da residência, mas, com certeza, eu não saí do zero, eu já saí de um trampolim, e foi muito bom, o jeito que eu vi as especialidades, eu não tinha essa noção na época, mas hoje em dia eu percebo como bom era, por exemplo, eu ter a oportunidade de atender pacientes no Promove, que era uma coisa que eu não tinha dimensão clara na época, e é lá, o jeito que todo mundo vai é o estágio, tem que cumprir, vamos lá, mas como isso foi bom e isso fundamental para você desenvolver as habilidades de atender um paciente, que fica, ah, entubar, fazer acesso, fazer uma paracentese, mas você também tem que ter a habilidade de desenvolver uma consulta, conversar com o paciente, fazer uma boa história, e a gente tem a oportunidade de fazer isso num clima extremamente acadêmico e saudável dentro do Promove. É muito bom ouvir isso daí, porque eu estou prestes a entrar no internato e bate aquela ansiedade, aquela insegurança, né? Completamente desesperada na véspera, eu escolhi dormir na véspera de começar o internato, é um pouco triste, né, a gente ter essas notícias, mas que a São Camilo sempre me deu essa segurança de prover os estágios e garantir que a gente não estava lá jogado, porque o internato não é você apenas estar no Oceitão, enfim, envolve muitas coisas, né, e eu tenho, inclusive, sempre penso com muito carinho nos preceptores que eu tive no internato, né, alguns estão aí até hoje, ainda bem, para outras pessoas ter a mesma boa experiência que eu tive, mas com certeza eu sinto que eu tive uma formação sólida e isso me deu a base para todo o resto. Eu também agradeço muitos professores porque são neles que a gente se inspira, né, então é na forma não só deles ensinarem para a gente, mas é o modo deles atenderem o paciente que a gente acaba se baseando nisso para o nosso futuro, né, mas é interessante você falar isso e assim, me conta, como é que você escolheu que residência você queria fazer, né, qual era a especialidade? Você já deu aí uma dica para a gente falando que você sempre participou da liga de cardio, mas era uma coisa que você entrou na faculdade querendo ir e se manteve ou em algum momento teve algum período que você trocou e depois voltou? Como é que foi? Por cerca de seis meses eu quase fui cirurgia. Os estágios de cirurgia são muito legais no internato, então eu entrei com a pretensão de ser cardiologista, mas eu prometi para mim mesma que eu ia estar aberta a outras possibilidades, né, porque eu tinha a ideia que eu não conhecia o que era exatamente. Você pode ter uma ideia muito romanceada do que é a especialidade, e quando você conhece o dia a dia, você vê, é, talvez não é para mim. Então, eu quase mudei primeiro no internato, mas eu tive o grande ponto de virada que eu lembro até onde eu estava, eu estava no hospital de Carapicuimba, perto do posto de enfermagem, e eu percebi que todos os casos que eu achava interessante tinham sido transferidos para clinicamente. aí isso te ganhou. Eu entendi que eu vou, eu tenho uma questão de habilidades manuais que eu gosto muito, e hoje em dia faz parte do que eu faço, mas eu percebi que não adiantava o meu coração se eu estava na clínica médica. E no começo, esse processo da prova de residência é terrível, né, tem que fazer uma seleção de pessoas que já fizeram medicina, então tem muita vaga, mas obviamente alguns lugares são muito almejados. E eu fiz residência no Heliópolis de clínica médica que é considerado um dos melhores da prova do SUS no nível estadual, né, então tem alguns que são considerados os melhores, e acho que são cinco, né, na época eram só quatro, e que a gente considerava dentro desse concurso os melhores. Mas eu só tive a ideia de como fazer o que precisar, porque eu tive orientação de professores, pessoas que eu conheci que faziam iniciação científica na faculdade, e me deram as dicas, tipo, ó, pensa nesse serviço, né, e, graças a Deus, deu pra passar, né, mas eu enxergava a clínica médica como um checklist, né, de, ah, preciso fazer clínica pra estar apta pra fazer cardiologia, e aí lá tudo mudou, porque não é só isso, né, como eu falei, foi um dos momentos de grande crescimento de conhecimento e habilidades, também aí vou fazer um puxar, mas o Heliópolis tem um clima ótimo, né, parece esquisito, mas é uma residência muito bem estruturada de clínica médica, muito boa, e o clima é muito bom, então você é meio, eu meio que entrei na família, né, e tive contato com outras coisas, e aí que eu balancei a segunda vez, lá tem um perfil de paciente extremamente grave, muito, muito grave, então eu comecei a pensar em fazer UTI ou emergência, então de novo mudou, é, cheguei a balançar, e aí eu, 15 dias antes de encerrar o prazo da inscrição pro R3, que eu defini não adianta é a cardiologia, né, mas é por isso, né, você vai ampliando o seu horizonte, conhecendo outros profissionais, conhece a rotina, vê outras coisas que você gosta, e aí eu fiz cardiologia, e ir pra Unifesp teve a ver muito com a São Camilo, né, obviamente que foi um dos lugares que eu passei, e, mas pensar em fazer Unifesp teve a ver muito com a origem do curso de medicina, a gente, né, o doutor Nada, que veio de lá da escola paulista, tinha vários professores que saíram de lá também, inclusive, da CARG, né, na época tinha o Lafayette, que era de lá também, e foi da onde surgiu, porque a Unifesp foi, veio lá da São Camilo, essa questão com a Unifesp. Então, mesmo lá, ainda tinha o coração lá na faculdade, né, tinha lá. Inclusive, a São Camilo e o Congresso fizeram tirar nota máxima na análise de currículo. Olha, que legal, né, as coisas que eu construí, né, me ajudaram nisso. na classificação. E você vê como muda, né, aí, porque a gente faz cardiologia, é muito comum hoje em dia, né, tem muitas vagas de residência, aí muitos cardiologistas são formados, e a cardiologia tem muitas sub-áreas. Então, é extremamente comum, depois da cardiologia, você escolher uma área para fazer. E eu disse na minha entrevista que eu ia fazer cardiogeriatria. Sim. E ao longo da residência, eu fui mudando, né, e eu já tinha conhecido algumas pessoas. Tenho uma curiosidade, quando eu saí da São Camilo, eu, depois eu virei instrutora de SLS. Nossa, através dos instrutores, eu também descobri que existia eletrofisiologia, de uma forma mais concreta, né. Obviamente, você ouve falar, mas uma coisa você ouve falar, outra coisa você vê como funciona. Mas, meu primeiro contato, eu falei assim, acho que é muito legal, mas acho que não é para mim. Na residência de cardio, eu tive mais contato. E aí, um dia, eu discuti um caso com um dos preceptores lá da eletrofisiologia, eu discuti um caso de tacardia de QS largo, e aí, me apaixonei de um modo irreversível pela eletrofisiologia. Ah, e aí, daí, eu falei assim, infelizmente, os idosinhos vão ter que tratar comigo arritmias, porque eu vou ter que mudar. E eu mudei dramaticamente, porque é uma especialidade de intervencionista, eu brinco que, do mesmo jeito que quem faz hemodinâmica é encanadora, eu sou eletricista. Mas ainda, muito de acordo com aquilo que a senhora falou, quando queria prestar a segunda residência. É uma coisa que, agora, quando olho para trás, eu penso, meu Deus, mas faz todo sentido eu fazer essas coisas da área ali, mas na época, para mim, eu estava com várias dúvidas, e foi ótimo, é uma residência puxada, dá a impressão que você está começando do zero de novo, porque você tem que colocar cateter dentro do coração, interpretar sinal, e você vê que o elétron é só pontinha do iceberg, tem um mundo de conhecimento para aquilo, mas tem essa questão de você fazer o procedimento e você tem que trabalhar com coisas que movimentos milimétricos fazem diferença, mas, assim, uma que é uma especialidade que possibilita você até curar pessoas, que não é uma coisa que sempre tem na medicina, e na cardiologia você tem muitas doenças com tratamentos muito bons, mas que só tem controle, e aí você tem um nicho que você pode dar a chance de curar pacientes. E aí isso daí vai de encontro do porquê a senhora escolheu a medicina? Vai, A escolha da medicina é uma coisa que vem de tão cedo que é até difícil eu lembrar, eu sei que é um pouquinho clichê, mas é aquela história de, ah, eu sempre quis ser médica desde sempre, e uma porque eu era fascinada, tive algumas questões de saúde quando eu era criança, e eu lembro até hoje de uma neurologista me explicando o que era um eletroencefalograma, e eu achei aquilo sensacional, e eu falei assim, eu quero entender o corpo humano dessa forma, e também isso é uma questão que complementa, mas tem que ter a curiosidade e a vontade de se envolver nisso, mas as pessoas, o que vale a pena no final das contas é que você está ajudando as pessoas, e é o nosso trabalho, não pode ser a nossa vida, é o nosso trabalho, mas também é uma parte inseparável do que eu sou, não tem como separar, e assim, poucas coisas, assim, substituir a alegria indescritível que é um paciente te agradecer porque você ajudou ele, às vezes você não curou, às vezes você aliviou, às vezes, teve dias que eu não fiz nada técnico, eu só ouvi, sabe, então, mas no papel de médica, e para o paciente isso fez diferença, eu faço pesquisa também, eu faço mestrado hoje em dia, tenho uma linha de pesquisa, e uma parte do meu mestrado envolve aplicar um questionário para os pacientes, né, que tem marca passo, essas coisas, e tem umas perguntas, é só perguntas, sabe, mas tem pacientes que às vezes me dão uma devolutiva que eles têm que falar como é que eles se sentem em relação à saúde, como isso impacta na vida, o problema de saúde impacta na vida deles, e às vezes só deles, isso leva às vezes a eles a puxar algumas coisas, eles abafaram algumas coisas, que às vezes eles com grátis assim de alguém, eles sentem às vezes que alguém parou para me ouvir, sabe, então só nas pequenas coisas assim, e nas grandes às vezes é muito legal você fazer uma ablação complexa, assim, gente, eu fui, coloquei o cateter dentro do coração da pessoa, eu queimei um pedacinho, e a pessoa não tem, parou de ter sintoma, sabe, tem, às vezes o paciente te encontra por Instagram, alguma coisa, e fala assim, olha, eu tinha sintoma todos os dias, eu não conseguia terminar a faculdade, eu faltava, não sei o que, às vezes uma moça, por exemplo, que a gente atendeu, e agora eu não tenho mais isso, eu estou levando uma vida normal, você, é esquisito, mas essa Mara que atende crianças e adultos, né, então a gente, eu já fiz avaliação de bebezinho dentro do útero, a gente já faz avaliação de criança, criança com marca-passa, às vezes você dá um diagnóstico, uma coisa que vai mudar, a criança vai poder se desenvolver corretamente por conta dessa condição que foi corrigida. Muda a vida, né? Uma gravidez que terminou corretamente porque conseguiu controlar a ritmia do bebê, então, no final é por isso que a gente faz, e por isso que eu escolhi. Muito lindo ouvir a história da senhora, até falar sobre tantas residências que a senhora fez e ver agora a senhora apontar com tanto orgulho, né? Fazer o que ama, eu acho que é o que vale, né? Sim, hoje em dia se debate muito, né, os rumos da medicina e como as coisas estão mudando e aquela coisa já é um sacerdócio, não é, tem que ser por amor, não tem, como falam, ainda é uma profissão, ainda é um emprego, né? Tem muitas discussões de que, ah, os médicos estão perdendo o amor, alguma coisa, mas, assim, a gente tem que, no final, é uma profissão que eu acho que é insuportável se você não gostar, né? Você tem que gostar de pessoas, você tem que gostar desse universo, né? Por mais que não é fácil, tem dias que você chega em casa e você se acaba de chorar, tem dias que você fica muito frustrado porque você não consegue resolver, mas tem dias que dá tudo certo e tem dias que você realmente consegue fazer algo por aquela pessoa e isso é muito bacana e acho que esse retorno não tem preço e é o que faz você voltar no dia seguinte e fazer tudo de novo. é o combustível, né? Porque, querendo ou não, tanto a grade horária da faculdade quanto depois de formada é uma grade extensa que a gente tem que cumprir. Então, acho que, realmente, o que a senhora está falando é até um motivo para a gente se inspirar e se agarrar nessas coisas que tornam a gente mais grato, essa empatia, esse reconhecimento dos pacientes que eu acho que é o que vale no final. E, doutora, deixa eu te perguntar uma coisa. Se a senhora, olhando agora, voltando para o tema do congresso, né? Olhando para trás, se a senhora pudesse deixar uma mensagem para a gente do 12º Comuski, o que a senhora diria para a gente? O que acha que a gente tem que fazer? Prestes a gente entregar um congresso? Eu não vou falar porque eu já falei para outras gestões. Vai dar tudo certo. Mudou o logo, muda a grade, muda o dia, mas o espírito do congresso não mudou. E vocês também fazem parte disso. E não só os números, não é isso. Mas, assim, vocês estarem conseguindo fazer mais um. vão ser dias, principalmente chegando cada vez mais perto, vai ser terrível. É o estresse, é a cobrança, vão ser dias difíceis, mas, como eu falei, eu tenho plena confiança que, da forma que é feita a comissão e como o processo é desenvolvido, que são pessoas capazes, eu nem conheço toda a comissão, mas eu sempre tenho certeza todos os anos que o congresso vai sair, porque eu sei que são pessoas que estão dando coração naquilo e que querem fazer aquilo dar certo. E porque eu confio no espírito dos alunos da faculdade de medicina da São Camilo. Então, o congresso é para ser o espelho de tudo que eles estão fazendo. E eu confio que esse processo funciona. Então, a minha mensagem é sempre, eu juro, vai dar tudo certo e vai ser maravilhoso quando vocês terminarem, porque vocês vão chegar no último dia e vou falar assim, meu Deus, deu certo. E vai dar certo. Eu tenho certeza, porque vocês conseguem e de verdade, eu vejo cada ano que passa, eu vejo que muda, mas está sempre em melhora. E todo mundo pensando em coisas novas e melhorando. Então, eu tenho plena certeza que vocês vão conseguir. Vai ser horrível, vai ser terrível. A semana antes do congresso é horroroso, mas com certeza vocês vão conseguir. Então, é só respirar e confiar que vai dar certo. Muito bom ouvir isso. Da senhora, a gente, há poucos dias do congresso, mas eu acho que são por conta de diretorias como a da senhora que a gente chegou até aqui, o 12º. Então, o meu agradecimento a todas as outras gestões, porque a gente só está aqui por conta de vocês. Compartilho desse sentimento aí de angústia, da gente querer dar o melhor, mas eu acredito que a gente com essa união da equipe, da gestão, confiando nas pessoas que a gente colocou para fazer, vão dar o melhor e a gente vai sempre entregar o melhor congresso, sempre pensando em uma evolução, não de ano para ano, mas sempre de melhoria para o congresso. bom, então, eu também convido todos os alunos, não sei se vocês sabem também, mas a gente nunca deixou o congresso, a gente continua acompanhando e nunca deixamos de ser caminianos também, independente de onde estamos hoje em dia, mas eu deixo o meu convite também para os alunos que participem do congresso, não deixem de para comparar de última hora ajuda e organização, mas também já tenho a certeza que vocês estão inscritos no evento que sempre é de qualidade e esse ano é internacional, então, o pessoal conseguiu palestrantes maravilhosos, vão ter experiências diferenciadas esse ano e é uma experiência extremamente importante, tanto do ponto de vista de vocês, da construção da formação de todos vocês, como também o contato com o evento científico e que, como eu já falei, nós todos participamos porque é um evento que reflete o que nós somos como curso e é a vitrine do curso de medicina para o resto do mundo, então, o congresso não é da comissão, o congresso não é da faculdade, o congresso é a faculdade, então, todos nós fazemos parte e espero que vocês continuem fazendo parte dessa história. Então, é isso aí, eu acho que é exatamente o que a doutora falou, é um congresso feito por alunos, para alunos, é uma honra a gente estar aqui no 12º congresso conversando com a primeira presidente do Comuski, esse programa é um congresso diferente, tem algumas novidades, como, por exemplo, é a primeira vez que a gente está fazendo um congresso internacional, estamos preparando tudo com muito carinho para vocês, a gestão está se dedicando muito e se empenhando em todos os cargos e a gente quer oferecer para vocês a melhor experiência possível, então, não deixem de prestigiar a nossa faculdade, não deixem de ir no congresso, agradeço a senhora, doutora, pela nossa conversa, foi muito boa, eu que agradeço, foi muito gostoso e obrigada pela oportunidade de lembrança também, é sempre gostoso voltar e ter contato com vocês novamente. mas é um orgulho para a gente ter essa conversa, saber a história do Connusque, e deixamos aí para vocês os próximos episódios, fiquem aí ligados porque as outras diretorias vão encontrar as outras versões das outras edições, com suas peculiaridades e com certeza dificuldades e vitórias. Isso, e fica o convite para vocês assistirem os podcasts, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.